Música O lugar aqui é o lugar que você pode experimentar Se eu tenho escuta ou não tenho Se eu consegui ser dirigível ou não O que estava passando na minha cabeça durante a cena Música Você vai saber interpretar aquele personagem O seu perfil da pedida Música Você tem que administrar tudo isso subjetivamente Ou seja, tanto o que eu tenho que resolver de problemas Quanto o resto da cena Música Música Então aí a gente já consegue te ver de outras formas Música Não adianta você traçar um objetivo só o tempo todo A cena muda, o conflito muda e assim por diante Música 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 A CIDADE NO BRASIL